E aí pessoal, eu sou o Nando e começando mais um vídeo para o nosso canal. E hoje eu vou estar falando para vocês desse Ford Roadster 1937. Então esse carro é de um amigo nosso, um cliente nosso lá do Mato Grosso. Já faz algum tempo que a gente faz a parte de revisão dele de manutenção. E agora chegou a hora da parte elétrica. Então a gente vai desmontar toda a parte elétrica, já estamos desmontando toda a elétrica do carro. É onde a gente vai estar confeccionando o chicote novo aí. Eu queria falar um pouco para vocês sobre a adaptação de motor. Às vezes é muito mais complicado do que vocês imaginam. Então não é porque tem um carro antigo e você tem um motor moderno que o troço vai casar ali. Então às vezes tem uma dificuldade. Por quê? Você pega um carro antigo que na época não vinha coletor dimensionado, não vinha ar-condicionado, não vinha direção hidráulica, muito mais outros opcionais que vendem esses motores modernos, às vezes não cabem no cofre do carro. Então você tem que espremer tudo e dar o seu jeitinho para poder encaixar tudo no lugar. Nesse caso aqui, foi adaptado a ar-condicionado, foi adaptado a direção hidráulica, foi colocado o coletor dimensionado. E o desenho do cofre desse Ford de 1937, ele começa aqui com 1 metro e termina com 50 centímetros lá na frente. Então ele fecha. Então assim, tivemos que readequar a parte de radiador. O radiador desse carro é deitado. Nas laterais, na frente, fica 2 centímetros do lado esquerdo e 1 centímetro do lado direito, o motor da lateral do carro, aqui das laterais do carro, das caixas laterais do carro. Então é muito pouco espaço. A gente teve que recuar todo esse motor, praticamente encostou aqui na parte traseira do aparelho de fogo para poder encaixar aqui dentro. Tivemos que retrabalhar também a parte dos suportes do capô aqui, segura o capô. Então a gente teve que fazer um retrabalho todo nele, porque pegava no coletor de admissão. Como a gente colocou esse coletor de admissão da Holley, que é um coletor mais alto, então ele pegava na parte interna do capô, teve que retrabalhar tudo. E fora a parte interna aqui do motor, as caixas de roda, a parte do aparelho de fogo, a gente teve que recortar o túnel do carro também, teve que recortar para poder entrar a transmissão, porque ele usa uma transmissão 6 machine mecânica. Então assim, não é tão simples como todo mundo pensa que é. Só comprar o carro e eu quero colocar esse motor dentro. Então a gente analisa cada projeto, um diferente do outro, porque a gente tem que estudar para ver o que mais se adapta no momento ali. Então às vezes você tem que comprar um coletor dimensionado pronto, às vezes você tem que desenvolver o coletor todo aqui, porque não tem coletor que dá certo. A parte de direção também, você tem que fazer todo o sistema de direção. Sistema de arrefecimento, você tem que retrabalhar o radiador, cortar o radiador, fazer ele ficar mais compacto, menor um pouquinho para poder entrar no lugar. A parte dos intake, a gente tem que desenhar todo, colocar no lugar para ver se vai dar certo. A parte da entrada, da admissão, do ar da admissão, tem que sempre estar desenhando, fazendo um troço diferente do outro. E muitas outras coisas que no decorrer do projeto, a gente tem que estar estudando, vendo qual é o melhor sistema que fica no carro para poder executar o projeto. Então quando a gente adaptou a parte mecânica do carro, essa elétrica já existia nele. Então é para um outro conjunto, é para uma outra mecânica. Na época era carburada, ainda não era injeção eletrônica. Então a gente vai estar eliminando todo esse chicote para iniciar um projeto novo, confeccionar um chicote novo, aonde a gente vai permanecer o da injeção que já está, que é a que a gente colocou por último no carro, e da iluminação do carro e de todos os componentes elétricos do carro, a gente vai fazer o chicote novo. Então já estamos iniciando aqui a desmontagem. É muito fio, muita coisa aqui que a gente não vai utilizar mais. Vamos desmontar tudo isso aqui, tirar tudo fora. Já foi desmontada aqui também todas as tubulações de ar, do ar-condicionado. Esse aqui era o painel de controle dele, o painel de comando. Aqui é onde tinha a parte de ignição, os faróis. Aqui ficava essa tela aqui que é do ar-condicionado. Aqui é a parte do start. E ele usava também a suspensão eletrônica. Você calibrava a dureza do amortecedor nos botões aqui, dianteira e traseira. Então a gente já não vai usar mais esses amortecedores. É um dos outros amortecedores mais modernos que vieram para a gente, que a gente vai utilizar no carro. Aqui era para abrir as portas. Então aqui os vídeos, talvez a gente vai fazer um painel novo, um console novo. E vocês vão poder estar acompanhando aí, beleza? Então foi tirado todo o chicota elétrico do carro. Aqui o Lucas já começou a confeccionar a parte traseira, a parte da iluminação. A iluminação do carro. Aqui agora vai uma manta náutica e depois ele clipa as ponteiras ali onde é feita a ligação na caixa de fusível, na caixa de relé ou nos sensores do carro, beleza? E a work aqui facilitando aqui no desenvolvimento dos projetos de elétrica. A gente tem aqui os descascadores de fio e tem também esse alicate clipador aqui, que é muito importante no dia a dia aqui para desenvolver elétrica dos carros. A gente usa esse sistema aqui, que ele tem todas as ponteiras para os terminais. Então você consegue fazer uma clipagem assim com excelente precisão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então tá aí pessoal, enquanto o Lucas tá dando sequência na parte elétrica do Fordinho, tá finalizando lá, a gente já começou a parte de desmontagem, onde a gente vai desmontar todos os amortecedores dianteiro e traseiro e fazer a substituição. Hoje os amortecedores que estão sendo usados nesse carro é eletrônico, você tem um botão onde você consegue trabalhar a dureza do amortecedor e a gente vai estar tirando esses aí que a gente teve um problema tanto na parte dianteira quanto na parte traseira, que começou a vazar os amortecedores e a gente vai estar substituindo por esses amortecedores aqui, que também é com regulagem, só que é manual, você consegue trabalhar a carga do amortecedor regulando aqui nesse botão. E também vão estar substituindo os terminais de direção dianteiro, que tá com um pouco de folga, chegaram as novas aqui. E também a pastilha de freio, a gente vai estar trocando também, tanto dianteira quanto traseira, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. em 1937. Legenda Adriana Zanotto